Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de XGS4. Hoje é a aula de número 16 e nós vamos falar sobre a classe Local Storage, que é um tipo de proxy da API de dados do XGS4. A agenda para a aula de hoje, então, é fazer uma introdução à classe proxy. Quando a gente viu um pouco sobre models, eu falei um pouquinho sobre proxies, mas hoje nós vamos começar a nos aprofundar nos tipos de proxies que existem. Então, nós vamos começar a ver os proxies que funcionam lá do cliente, os client proxies. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Local Storage Proxy, que é um recurso do HTML5, que já está presente no XGS4. E tudo isso nós vamos ver através de um exemplo prático. Os requisitos para a aula de hoje, então, ter o SDK da XGS4 instalado, ter um servidor Apache instalado no seu computador, que a gente poder conseguir executar. Ter um editor de texto, eu estou utilizando o Sublime Text 2, mas você pode usar o editor de texto ou a IDE de sua preferência, tá? Isso não faz diferença nenhuma. E um browser, o Firefox com Firebug, ou o Chrome, que já vem com o Google Developer Tools. Então, vamos recapitular um pouquinho das aulas anteriores. O módulo atual que nós estamos no curso é sobre o Data Package do XGS4, né? Que é a API responsável por trocas de informação entre o XGS4 e o servidor, né? Ou o próprio gerenciamento de informações no XGS4 sem fazer nenhuma conexão com o servidor. Então, nós já falamos aí sobre módulo, nós vimos como declarar campos, nós vimos associações, nós vimos como validar o módulo, nós vimos também o relacionamento aí entre modelo e proxy apenas. Esse, então, é um diagrama da classe Store. A classe Store, ela tem um módulo, né? Que vai ser como que a gente vai representar essa informação, né? Qual que é o formato dessa informação. Tem um proxy, né? Que é a maneira que a gente vai se comunicar com o servidor, que é o assunto da aula de hoje, tá? Nós vamos começar a partir das próximas aulas, nos aprofundar nos tipos de proxy. E aí, dependendo do tipo de cenário, né? E da situação que você está vivendo no seu projeto, você usa um proxy ou outro. E também tem essa parte de baixo aí, Filter Sorter Group, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, olha, eu coloquei de novo aí esse screenshot das classes mais importantes do pacote do Data Package do XJS 4 e hoje nós vamos começar a ver aí esse Local Storage. Mas antes de a gente começar a ver o Local Storage, a gente precisa entender um pouco mais como o pacote proxy está organizado. Então, aí eu coloquei um diagrama. Nós temos a classe proxy no XJS, né? Que é uma classe abstrata, né? A gente não instancia essa classe, né? Ela é a classe mãe de todos os proxies. E existem dois tipos de proxy no XJS, que são os proxies client e o proxy server. O client são os proxies que vão se comunicar com o próprio browser. Ou seja, a informação vai ser guardada de uma forma no próprio browser que você está usando. Por isso que é o client. O client vem de browser. E os servers são aqueles proxies que vão fazer comunicação com alguma linguagem ou tecnologia no servidor. Que seria o PHP, Java, .NET, etc. Que aí já são Ajax, REST, JSONP, né? E outros. Então, agora, nesse primeiro momento, nós vamos ver os proxies que são do tipo client. Se a gente, então, expandir essa caixinha aí do client, a gente vai ver isso daqui, né? Essa classe client também, ela é uma classe que a gente não instancia no XJS, tá? Mas ela só tem aí, tem todos os recursos necessários para a API manipular todas essas informações no browser. E a classe client, ela tem duas subclasses, né? Que é a classe memory e a classe web storage. A classe memory, nós vamos ver um pouco mais para frente, tá? Mas é um proxy que a gente usa. A web storage é também uma classe abstrata. Então, a gente não instancia essa classe web storage. A gente vai trabalhar, então, com o local storage e o session storage, que são filhas dessa classe web storage. Essa classe web storage, ela representa, né? Os recursos do HTML5 em relação ao local storage, né? Se vocês já estudaram o HTML5, ele já vem, né? Ele tem suporte a dois tipos de web storage, aí, que seriam o local storage e o session storage. E o XJS4 adaptou esses storage, né? Para a sua API. Ou seja, você pode utilizar aí a API do HTML5 de uma forma abstrata utilizando o XJS4. E na aula de hoje, então, nós vamos focar nesse local storage. Tá? E na próxima aula, a gente vê, então, o session storage. E na outra aula, então, a gente vê o memory storage fechando aí toda a parte de client. E aí, depois, nas próximas aulas, a gente começa a ver todos os proxys que são do tipo server, né? O AJAX, REST, etc. Então, hoje nós vamos focar aí no web storage. Então, olha só. Esse web storage é um recurso do HTML5. Como é um recurso do HTML5, nem todos os browsers têm suporte ainda, né? Então, aí, só o Internet Explorer a partir da versão 8. O Firefox a partir da versão 3.5. O Safari a partir da versão 4. O Chrome também a partir da versão 4. O Opera a partir da versão 10.5. O browser do iPhone a partir da versão 2. e o browser do Android a partir da versão 2 também. Ou seja, se você tentar utilizar esses proxys, né? Se o sistema que você está fazendo vai rodar, por exemplo, e tem que rodar no Internet Explorer 6, não adianta você usar, então, um local storage ou session storage. Tá? Eles só vão funcionar nesses browsers que estão listados aí no slide. Quais seriam, então, algumas características do HTML5 local storage? Tá? Essas características são do local storage do HTML5 e que também se aplicam, né? Já que o XJS 4 também faz uso dessa API, né? Então, também se aplica esse local storage do XJS 4. Bom, esse local storage, ele é usado para armazenamento a longo prazo. É uma espécie de um cookie, né? Se você, às vezes, não quer guardar um cookie, mas você precisa guardar essa informação de alguma forma, você pode utilizar o local storage, né? Então, nesse caso, essa informação vai ficar disponível no domínio, né? Então, toda vez que o usuário acessar a sua URL lá que você guardou no domínio, ou as informações que você quer, sei lá, o usuário não quer ver mais mensagens de alerta. Então, você não vai guardar essa informação num cookie. Vai guardar essa informação, por exemplo, com o local storage. Então, toda vez que o usuário fazer acesso ao seu domínio, essa informação vai estar disponível lá para a sua aplicação fazer uso dessa informação. E esse local storage, ele está disponível em todas as tabs e todas as janelas do browser, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Google Chrome, né? Para os exemplos. Se eu utilizar o local storage para guardar alguma informação, eu abro lá a primeira tab. Aí guardou a informação, eu posso pegar essa informação, essa informação está lá. Aí eu crio uma nova aba no Google Chrome e vou acessar lá a mesma URL, o mesmo domínio. Essa informação também vai estar disponível nessa mesma tab. Agora, se eu quiser abrir uma segunda janela do Chrome e também acessar essa informação, essa informação vai estar disponível lá. Se eu fechar o Chrome e abrir de novo, essa informação vai estar disponível lá. Se eu reiniciar o meu computador, abrir o Chrome de novo e for lá na URL do meu domínio e tentar acessar as informações, as informações ainda vão estar lá. Então, é o armazenamento mesmo de longo prazo que vai ficar disponível apenas no domínio e está disponível em todas as tabs e todas as janelas do browser. A session storage, que é o assunto da próxima aula, a gente vai ver que funciona um pouco diferente, que também é do HTML5. Vamos para o código, então, ver como é que isso funciona no XJS4. Eu deixei aqui, então, Sublime Text 2 aberto, já criei aqui um folder da aula 16 e criei também aqui um index.html para a aula 16. E aqui também, como sempre, está só o esqueleto aqui do código, não tem nada. Então, vamos começar criando um modelo, né? Então, o primeiro passo do store é a gente ter que ter um modelo. Então, vamos começar a criar um modelo. Vamos supor, já que é um cookie, né? Eu quero guardar, por exemplo, a minha lista de afazeres que eu tenho aqui. Por algum motivo, eu quero guardar a lista de afazeres. Então, eu vou definir aqui um modelo chamado lista. E ele, então, extend... É um model, né? É um modelo, então, é o XT data model. E tem campos. Então, ele tem aqui fields. Vamos ver aqui. Um ID. Opa. Name ID. ID. O tipo dele, então, vai ser inteiro. E eu vou ter também aqui um outro campo. Uma coisa muito importante. Esse local store de HTML5, ele funciona com chave e valor, tá? Então, por isso que o XJS, ele consegue usar isso. Porque aqui a gente vai ter uma chave, né? Que vai ser o nome do campo. E cada campo desse vai ter um valor. Eu vou mostrar depois no Chrome como é que isso fica guardado. Vocês vão conseguir visualizar essa informação. Então, vamos continuar aqui. Uma descrição dessa data que tem pra fazer nessa lista, né? E é do tipo string. Agora, vamos declarar a store, tá? Então, vamos lá. XT define vai ser local store. Não pode chamar assim, né? Eu sou uma pessoa muito criativa pra dar esse tipo de nome. Então, vai ser o local store. Então, ele extend xt.data.store Então, lembra que na aula passada a gente usou o array store, tá? Então, a partir dessas aulas nós vamos usar o store porque aí ele já vai usar aquelas classes específicas, né? Então, o store aqui o modelo que eu tô usando aqui é a lista e agora eu vou definir o proxy O proxy, então aqui é a chave O proxy, então ele vai ter um tipo O tipo dele é local storage Então, na XJS a gente só colocar aqui, ó local storage tudo junto tudo letra minúscula, tá? Uma outra coisa muito importante aqui pro proxy do local storage é que ele precisa ter um ID, tá? Então, a gente precisa definir um ID e caso contrário ele pode dar uma exceção Então, eu vou botar aqui, ó o ID vai ser lista a... só lista Não vou inventar mais nada, não O ID, então, é só lista Então, tá aqui a nossa store Deixa eu separar aqui um pouquinho pra ficar mais organizado Então, tá aqui a nossa store que vai utilizar um proxy do tipo local storage Ok, agora aqui, olha a gente vai começar a diversão Então, eu vou botar aqui uma variável store que eu vou criar, então o XT create uma instância da local store Local store está criada Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar todas as informações disponíveis tá? Desse local storage aqui Com isso, pra fazer isso eu vou chamar o método load Então, o método load da store ele carrega todas as informações disponíveis aqui né? Da URL do proxy que a gente criou Nesse caso aqui como a gente não tem nenhuma URL é um local storage é um storage desculpa é um proxy do lado cliente a gente não precisa de nenhuma URL Então, ele vai carregar os dados que já estão no próprio browser Agora, então vamos adicionar algumas informações tá? Eu vou adicionar tudo isso manualmente mas é óbvio que na aplicação dependendo vai ter que fazer alguma coisa e aí que você cria né? Mas aqui como é só um exemplo eu tô adicionando tudo aqui na mão mesmo Então, a store ela também tem esse método add ou seja aqui nesse add eu vou passar a instância de um modelo tá? De um model e então ele vai adicionar esse model pra coleção aqui de dados que eu tenho na minha store Então, aqui o load a primeira vez quando a gente fizer o load vai tá vazio que não vai ter nada guardado já que é essa primeira vez que a gente tá rodando essa aplicação né? Aí depois quando ele fizer esse load aqui o store vai continuar vazio Aí quando a gente fizer esse primeiro add aqui ele já vai adicionar informação e a informação então é chave e valor né? Então, o desk é gravar aula 16 é a minha lista de afazeres aqui Eu não preciso do ID tá? Porque o ID como eu falei aqui ó, o ID esse é o nome do ID que o XJS espera então já tô usando o padrão e automaticamente o local store já vai criar o ID aí de acordo que eu for adicionando vou colocar aqui mais uma gravar a aula 17 e vou colocar aqui também mais uma e já dei o ctrl c agora só dá ctrl v e aula 18 tá pronto tenho três coisas na minha lista de afazeres eu adicionei agora que eu já adicionei aí três novos registros na minha store eu preciso salvar essas informações certo? então pra gente salvar a gente chama esse método aqui ó sync esse método sync né ele é novo no XJS4 tá? se você for usar XJS3 pra trás ele não vai funcionar óbvio também que esse local storage não tem no XJS3 tá? ele só foi assinado no XJS4 e esse sync então ele vai pegar todos os registros que foram modificados na store e vai mandar todas essas alterações pro server nesse caso aqui a gente tá adicionando três novos então como são três novos esses registros né de alguma forma vão ficar marcados dentro da store né e o XJS faz isso tudo de forma automática você não precisa se preocupar ó isso aqui é um registro novo né o XJS sabe que isso aí é um registro novo e quando a gente chamar aqui o método sync ele automaticamente já vai sincronizar ali com com o proxy né com esse com o nosso local storage aí do Chrome e já vai gravar essas informações depois a gente vai ver também que já vai ter IDs nessas informações aí vamos então executar esse código e vamos ver o que que acontece né abrimos então o Chrome eu vou dar um refresh aqui eu já vou abrir então aqui o console tá o console tá aqui e eu vou aqui clicar na aula 16 antes de eu clicar aqui na aula 16 eu quero mostrar pra vocês aqui nessa aba de resources né aqui a gente tem algumas informações que a gente pode visualizar aqui referentes ao browser tem os frames tem os databases a gente não tem nenhum banco aqui tem o cache da aplicação tem cookies né aqui eu tenho o cookie de uma aplicação que eu que eu rodei tempos atrás tem o session storage que a gente vai ver na próxima aula tá isso aqui já é de HTML5 e tem o local storage também que é do HTML5 e nós vamos estamos vendo nessa aula né então aqui ó tô clicando aqui tá no spend então vocês podem ver que tá vazio ok então vou abrir aqui a aula 16 vou jogar aqui no console pra gente ver e não tem nada no console agora eu vou voltar aqui pro resources deixa eu até aumentar aqui olha então tá aqui o cache continua o cookie aquele mesmo que eu tinha olha aquele lá mesmo session storage continua vazio database continua vazio os frames aqui tem as as informações dos arquivos aqui que a gente carregou e vamos aqui no local storage agora apareceu loiane.local que é o endereço do meu servidor a parte que eu tenho aqui no meu mac então aqui vou clicar no loiane.local e olha que lindo ó a gente consegue ver toda a informação aqui tá então isso aqui funciona como uma espécie de mini banco de dados né a gente consegue ver aqui ver a chave como eu falei é o local tanto o session storage quanto o local storage do html5 eles funcionam aí com chave e valor então aqui olha deixa eu mostrar aqui no código a gente botou aqui um id pra esse proxy que é a lista e ele tá usando esse id aqui como chave então aqui ó o lista ele tem valores 1, 2, 3 então eu tenho aqui um lista 1 que tem aqui a descrição do gravar aula 16 tenho lista 2 que é gravar aula 17 tenho lista 3 que é gravar aula 18 ou seja eu tenho 3 itens aqui né o contador desse lista aqui são 3 por acaso se a gente mudar aqui olha vou botar aqui preferências tá salvei e vou executar de novo vou dar um outro refresh vamos ver que vai agora aparecer em vez de lista lista 2 lista 3 lista counter e lista 1 em vez do lista vai aparecer preferências então ó então agora aqui tem lista e tem preferências tá então ou seja você pode utilizar várias é vários várias stores utilizando um local storage proxy pra guardar informações diferentes aí então que você pode usar então agora vamos fazer aqui mais uma mudança no código pra gente ver tá eu não vou adicionar esses códigos aqui tá então quando a gente for fazer a gente só vai fazer o load dessa informação aqui na store então por exemplo se eu for abrir aqui em outra página vou deixar aqui também ó aqui no local storage eu tenho a mesma informação aqui numa outra tab então você tem a mesma informação numa outra tab se eu vier aqui agora eu vou abrir uma nova janela tá uma janela diferente e vim aqui de novo eu tô com a mesma informação aqui tá se eu chegar aqui ó vou fechar tá tô fechando aqui o o google chrome então deixa eu dar um quit aqui só pra ter certeza tá fechado então quando eu abrir aqui ele vai reiniciar de novo o browser tá então vamos esperar ele abrir já vou abrir aqui o google developer tools e vou acionar de novo e tá aqui toda a informação ou seja eu posso abrir uma nova tab posso abrir uma nova janela eu posso fechar o browser abrir de novo essa informação tá aqui se você reiniciar o seu computador tentar abrir o browser de novo as informações vão continuar aqui tá então não não tem ou seja é um storage pra longo prazo mesmo é uma espécie de é um cookie né uma espécie de você armazenar informações diferentes né em vez de você armazenar num cookie você pode utilizar no local storage a única diferença é que se você tentar executar esse código por exemplo no internet explorer 7 né ou alguma versão anterior dos browsers que eu coloquei naquele slide lá tem aquela o logo do html5 vai ter uma exceção eu até já eu até tirei um screenshot tá eu executei esse código no internet explorer 7 né e ele colocou aqui ó local storage não é suportado pra esse browser né favor utilizar outro tipo de proxy ou seja se você tem que tentar rodar esse mesmo código aqui olha no internet explorer 7 por exemplo ele vai dar essa exceção aqui tá então é isso pessoal vamos tentar agora em vez de fazer esse load aqui olha vamos tentar jogar essas informações no console como é que a gente faz isso é bom que a gente aprende até um outro recurso da store também do xjs então olha a store ela tem esse método load né nesse método load se você quiser você pode passar uma função então tem aqui ó function que ela recebe os registros nós vamos chamar de records a operação e uma variável de sucesso então tá aqui aqui dentro dessa função agora eu vou declarar aqui a minha variável deixa eu chamar isso de que eu chamar ela de lista lista e também eu vou declarar uma variável e aqui então eu vou iterar então i recebe zero né já que os arrays no javascript também começam do índice zero não do índice um e menor que records contém a coleção tá dos registros então tem essa propriedade aqui de length né que é o tamanho dele então nós vamos iterar aqui por cada cada um né então aqui eu vou fazer ó lista recebe o records aqui eu vou passar o índice um que aí eu vou tá pegando nesse caso o primeiro vai ser o índice zero tá e se vocês lembram da aula passada tem também um tem também um objeto chamado data que contém a informação que está nesse nessa nessa posição aqui e aqui eu vou pedir então console log vou fazer aqui um lista ponto id mais espaço mais lista ponto desk tá então ele vai pegar aqui as preferências e vai jogar aqui no console pra gente faltou um ponto e vírgula aqui então é isso aqui vamos tentar executar esse código então tá vendo que eu não tô adicionando mais nada ele vai pegar as informações e vai jogar no console então as informações tá aqui eu vou jogar aqui no console então tá aqui ó id 1 gravar aula 16 id 2 gravar aula 17 id 3 gravar aula 18 ou seja o próprio ele o próprio storage né ele já incrementa o id pra você já acerta o id pra você de acordo que você for adicionando mais informações então é mais ou menos isso pessoal vocês podem brincar e bastante vocês podem utilizar diferentes stores aqui lembrando que um proxy que você que seja do tipo web storage né que seja do tipo html5 né que o ex.js4 você precisa de um id né pra ele fazer lá mapeamento chave valor né então você pode brincar aqui e descobrindo outros métodos aí do da classe store do ex.js se dê uma olhada na documentação também nessa classe aqui do ex.js data store vocês podem ver também outros métodos lá outras funções pra chamar e começar a brincar também ver como que elas funcionam e o que acontece cada vez que você chamar vamos voltar então pros slides se você quiser saber mais como é que funciona o local storage do html5 tá é só isso é só ir nessa url aqui ó deixa eu abrir a url ela explica tudo como é que funciona tá então aqui ó introdução tem a parte de requerimentos dependências a api que é a api storage tá do html5 tem aqui então que ele chama de session storage e local storage hoje nós vimos aqui essa página aqui essa parte de local storage na próxima aula nós vamos ver a parte de session storage tá então assim o ex.js4 esse local storage do ex.js4 ele tem o mesmo comportamento já que ele usa a api do html5 então se você quiser saber um pouco mais sobre a sobre o web storage do html5 é só acessar essa url que tá aqui no slide tá e se divertir código fonte da aula então tá no github.com barra leone barra curso xtjs4 né tem um código fonte lá de todas as aulas que já foram dadas e também de aulas futuras o link do curso com todas as aulas tá aí quem quiser entrar em contato pode entrar em contato pelo e-mail curso arroba xtjs4 .com pra dúvidas críticas sugestões feedback etc né todas as aulas estão sendo postadas no blog loiane.com você também pode acompanhar pela fanpage do facebook ou pelo twitter e as aulas estão sendo postadas no vimeo e no youtube bem pessoal ficamos por aqui então na aula 16 eu espero que vocês tenham gostado vou ficar esperando pelo feedback de vocês dessa aula e até a próxima aula e até a próxima aula